Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Antes da gente começar a bater um papo, aqueles velhos convites de sempre, se por acaso você acabou de chegar, caiu de paraquedas, não sabe onde você está, seja muito bem-vindo, você está no canal de Umbanda e religiosidade como um todo. A gente aborda assuntos que talvez sejam de dúvida sua e de outros irmãos e tenta esmiuçar dentro do meu limitado conhecimento, obviamente. E para você que já faz parte da família Devaneios, primeira coisa, convida quem não faz parte a fazer parte da família Devaneios. A família Devaneios é igual coração de mãe, sempre cabe mais um, mais dois, mais três. Então a gente está rumo a uma marca de um milhão de inscritos, precisamos chegar lá. Só falta 998 mil, tirando isso, está pertinho. Legal. Vamos lá gente, qual que é a ideia do nosso bate-papo hoje? Eu vou falar sobre... Sessão de Exu Vestimenta do Exu Roupa da Pombageira e afins Vamos falar sobre isso? Cara, começou a tocar Beatles aqui, eu adoro Beatles, ó Eu devia editar essa parte Enfim Vamos lá Eu recebi uma questão De um irmão Que ele me fala o seguinte Olha, o Renato No terreiro que eu estava, na outra cidade A sessão de Exu Todo mundo estava vestido de preto, preto e vermelho E... Agora na cidade nova que eu moro Eu encontrei um terreiro que eu gosto muito Me sinto à vontade, me sinto bem Mas... Sessão de Exu Está todo mundo vestido de branco Que loucura, cara Isso não pode Que coisa absurda Então... Meu, inclusive meu Exu já reclamou Diz que não quer vir e tal Vamos falar sobre isso Mais um pouco de Beatles Olha só Deixa eu voltar a me concentrar aqui Olha só Roupa de Exu Uniforme de terreiro Se a tua casa Sempre trabalhou com preto e vermelho Para Exu Beleza Se de repente a tua casa nova Trabalha com branco Beleza também Sabe por quê? Quem tem que se adequar à casa É você E não você A casa Deixa eu te falar uma coisa muito séria O Exu Ele não vai brigar Ele não vai falar que ele não quer vir Por conta disso Não, ele quer trabalhar Tá, então Tudo tem fundamento A gente sabe disso, né? Estou buscando uma forma gentil De desmiuçar esse assunto Vou contar meu caso Pronto A vida inteira Sessão de Exu Nossa No terreiro da minha avó Que vocês já sabem a história Sempre foi de branco A vida inteira Todo mundo vestido de branco Exu sempre veio Sempre trabalhou Sempre tudo Um determinado momento Para frente Colocaram que então Exu era roupa preta e vermelha Legal também E assim foi E não mudou nada Tá Então O que é importante falar? A entidade Ela vai trabalhar Com o que ela tiver na mão Com o que tiver ali perto dela E isso nos leva até um assunto Um pouco mais complexo Que assim Muitos médiuns Repara que eu disse médiuns Aproveitam esse fato Para se encher de parafernália Em sessão de Exu Em sessão de Cigano Então você vê Muitas mulheres também Ah, sessão de Pombagira Nossa Eu uso uma saia rodada Eu uso uma roupa Eu uso Um negócio na cabeça Como é que é aquela atriz lá Eu esqueci o nome dela Que usava aquelas bananas na cabeça Enfim Para que isso, minha irmã? Não precisa Olha, deixa eu te contar um segredo A tua Pombagira Não precisa de nada disso Ela não precisa Ela vai trabalhar Mesmo que não tenha Caso a casa permita E você goste Tudo bem Mas Eu acho que destoa um pouco Aí vira pirotecnia Para quem não sabe Pirotecnia é show de focos Tá? Então Vira pirotecnia Aí vira muito show E menos sessão Tá? A Umbanda É pé no chão A Umbanda É assim É evolução A Umbanda é desapego Às coisas materiais Então Não se faz necessário Numa sessão de Exu Pombagira De Cigano A gente também vê A exceção de Cigano O pessoal Meu Deus Dá até medo O que o pessoal faz Sabe Usa umas roupas E cobre aqui E não sei o que E faz E toda pulseira Anel Brinco Colar Na cabeça Não precisa Meu irmão Não precisa Minha irmã Ah Renato Mas foi o meu guia Que pediu Então 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 aí você fala Para ele Fala Meu pai Minha mãe Tudo bem E se não puder O que vai fazer Você não vai trabalhar Você não vai praticar A caridade Então deixa eu entender Meu Exu Minha Pombagira Meu Cigano Você se recusa A praticar A caridade Se você não tiver Uma saia gigante Ou um Pano na cabeça Envolto De ouro E não sei o que Dá para perceber A intensidade Do que a gente Está falando aqui O Exu Que me acompanha Se eu tranca a rua Ele Ele não precisa de nada Para trabalhar Aliás Nem bebida Ele quer Ele toma água Mas para hidratar O aparelho dele Então Assim Baseado nisso É claro Tá A Pombagira Ela desperta O sagrado feminino Ela desperta O que a mulher Tem de Tudo que envolve A mulher Em todos os aspectos A mulher mãe A mulher profissional A mulher esposa A mulher mulher Então Tudo bem Se ela quiser De repente Para o aparelho dela Um perfume Alguma coisa Legal Tá Ela fazer isso Para uma pessoa Que a procure Ótimo Agora Falar que sem isso Não trabalha É um passo Muito longo E bem diferente Do que a gente Está falando aqui Tá Então Se a casa Se a casa que você Estava Trabalha de um jeito E a casa nova De outro Você tem que se adaptar Tá Nossa Mas eu tenho Renato Eu gastei uma fortuna Com a saia da Pombagira Lá e não pode Na casa nova Legal Não pode Vai fazer o que O que eu quero O que é importante Deixar bem claro Eu acho que Essa é a nossa função Aqui É que a entidade Vai trabalhar Com ou sem Essa vestimenta Com ou sem Essa parafernália toda Com ou sem Um pano Um lenço Um perfume A pulseira O colar Ela vai trabalhar Do mesmo jeito Igualzinho Igualzinho Tá O cigano Que trabalha comigo Ele tem uma guia Então Ó gente Eu também Eu falo Eu sinto os meus vídeos Porque é a minha vivência Tá Não que eu seja Um exemplo de virtude A ser seguida Nada disso Tá Mas é A minha realidade É o exemplo Que eu dou Tá E nem por isso Eu trabalho mais ou menos Do que qualquer outro médium Tá O que eu cito Só O que é importante Ficar na cabeça De todo mundo É que não se faz necessário Toda essa Paramentação Se puder Se você gosta Se o terreiro permite Legal Faça Mas Se o terreiro Não permite Não faça A tupoca Do caboclo Rancatoco O terreiro que eu frequento Hoje Não permite Seção de Exu E Pombagira É vestido de branco Com o mesmo uniforme Da seção normal Ponto Assunto resolvido Agora vai me falar Que Ah então Meu Exu Não aceita Vindo De novo A pergunta é Senhor Exu Senhora Pombagira Senhor Cigano Senhora Cigana Então deixa eu entender Você se recusa A praticar a caridade Ajudar aqueles Que te procuram Porque você não pode Ter um Um anel Percebe? Então acho que Cabe aí Reflexão Para todos nós Nesse sentido Eu particularmente Não vejo necessidade Tá? E na minha Caminhada Espiritual Eu penso É claro que a decisão Nunca é minha E sim das entidades Mas eu penso Que não se faz necessário Ter uma Power Mega Ninja Preparação Claro Veja É bem diferente De um Exu Que trabalha Às vezes Com uma cartola Que trabalha Às vezes Com uma capa Porque ali Ele deposita Os seus mistérios E a capa E a cartola Estão imantadas Com a energia Do Exu No sentido De Concentrar E expandir Toda a energia Concentrar a energia Negativa Para levar embora E expandir O Exu Dele A energia Positiva De De força De virilidade De esperança De fé Para todos Que estão ali Então é bem diferente Uma coisa Para a outra Tá? Quando Exu Tira A cartola dele E coloca De repente Em algum filho Da casa Pô Ele está ali Colocando Naquele filho Toda a força dele Todo o axé dele Sabe? Então tem uma explicação Agora Qual é a explicação De um batom vermelho Bem forte? Não tem Não tem Agora Uma pulmageira Que de repente Pega um perfume Para trabalhar E ali ela coloca A vibração dela A força dela Perfeito Faz todo o sentido Do mundo Assim como a cartola E a capa Tá? No meu caso Eu não uso Para trabalho Uma cartola Uma capa O senhor Enchiu o trabalho Para o amigo Nunca pediu E isso nunca E isso nunca foi De necessidade Ele trabalha De outra forma Agora Eu tenho sim Em caso de necessidade Uma toalha Que vira uma capa E uma roupa Preta específica Preta específica Para uma determinada situação Que foram consagradas Num ritual específico Que inclusive É o mesmo ritual Daquele brajá Que eu já mostrei Para vocês Que eu utilizo Na sessão Então acho que Sobre vestimenta Das entidades Principalmente dessas Exu Com uma gira E cigano E cigana Que o pessoal Acaba confundindo Um pouquinho mais Porque nessa hora A pessoa Fica doidona É rock and roll Total Ah não Deixou Se deixou Vou A produção Enfim Dito tudo isso Me diz Qual que é a tua Experiência Diz O que você Entende desse assunto Não quero E não sou O senhor da verdade Por favor Tá então Vamos juntos Construir uma umbanda Cada vez mais unida Mais forte Melhor Dia 2 do 4 Tem a festa Do caboclo arranca toco No ginásio da moca Tá Se você está aqui Assistindo comigo Até agora Esse vídeo E tem interesse Em ter a tua marca Em ter A tua empresa Em ter o teu nome Estampado Junto com as coisas Da festa Do arranca toco E uma divulgação Para mil Duas Três mil Pessoas Que comparecem No evento Dá um toque Tá o nosso e-mail Aí embaixo Tá Que eu te coloco Em contato Com a presidente Da federação Para que vocês Conversem Sobre o patrocínio É muito bom Tá O patrocínio Ele é baixo E você leva A tua marca Para um número Bem grande De pessoas Tá ok Então é isso Meus irmãos Feliz como sempre De estar aqui com vocês Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande abraço E um grande abraço E um grande abraço